Música Imagine lançar o primeiro álbum aos 10 anos de idade, bacana né? É o sonho da Yasmin Limas que virou realidade há menos de um mês. Ela é de Indaial e está se destacando no rap e é a nossa convidada de hoje. Oi Yasmin, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. É 10 anos mesmo Yasmin? Sim. 10 anos e já um primeiro álbum, é isso? É. Quantas músicas tem nesse primeiro álbum? Não, não é. É uma música, a primeira música então. Como que você começou a cantar rap? Como foi isso? Foi aos meus 7 anos, mas antes eu já cantava gospel com a minha avó. Aos 3, 4 anos eu já cantava gospel na igreja. Minha avó tinha uma igreja e daí eu comecei a cantar rap quando uma menina do grupo saiu. E daí eu comecei a cantar com meu pai aos 7 anos. Com uns 7 anos. Então desde pequenininha você começou com música gospel, aí você foi percebendo que gostava de música, que era isso que você queria. Mas aí o rap mesmo, qual foi a influência que você recebeu pra falar, não, eu gosto de rap? Então, o meu pai, ele tem um grupo de rap, que é o Gangsta Rap, eu participo e assim, eu adorava e daí essa menina do grupo saiu e tem muitas músicas que essa menina tinha que cantar. E daí uma vez a gente tava lá na garagem, daí meu pai tava ensaiando com os colegas dele e eles estavam sem a menina e daí eles viram que eu sabia cantar a música inteira. Vamos botar Yasmin? Daí botaram eu pra cantar. Yasmin, você mora em Dayal, né? Uhum. E você mora, nasceu em Dayal mesmo? Sim. Nasceu em Dayal e aí lá você tá já encontrando espaço assim pra fazer a tua música? Como que tá sendo? Assim, o meu clipe, eu gravei lá, esse meu clipe lá. Foi muito mágico, tudo, o pessoal me elogia bastante lá, eu sou bastante conhecida. A gente nunca deve esquecer de onde a gente veio, né? Entendeu? Aí sempre o meu pai, ele tem o Gangsta Rap, ele com os amigos dele e daí ele faz às vezes eventos lá, sabe? Daí pra, nossa, fica muito legal, eu canto lá tudo. Você participa. É. Você já abriu assim um show que você considera bem especial? Conta pra gente, o que que tem assim que você já deu check lá na tua lista? Puxa, isso eu já fiz de bacana. Foi o La Mafia Festival, que eu abri o show lá e, nossa, tava Luísa Sonza, o Xamã, rappers assim, né? E daí eu, foi mágico, foi especial pra mim, porque foi aí que eu comecei a ser bastante conhecida e fazer shows mais grandes como eu faço agora. E daí eu fui muito conhecida, o pessoal me tratou super bem lá, nossa, foi mágico mesmo. Esse evento foi onde, Yasmin? Foi aqui em Blumenau, ali na Vila Germânica, né? E daí eu cantei lá. Muito legal. E aí você conseguiu ter contato com esses artistas? Já recebeu apoio de algum artista pela internet, compartilhando uma foto tua, falando alguma coisa? Como que tem sido? Bastante, bastante pessoas, assim. Eu cheguei a conhecer o Xamã, aí ele bateu uma foto comigo, ele me deu uns conselhos lá sobre a música, eu adorei conhecer ele. Agora, assim, a Isa me segue, sabe? Bastante gente me compartilha no Twitter. O Bruno Galhaço, ele falou comigo, assim, através do Instagram, tudo, ele me segue. Bastante gente, assim, eu consegui ter contato com bastante artistas que eu tenho bastante influência neles. Hoje você tem 10 anos. Como que você vê a Yasmin do futuro? Pergunta difícil, né? Como que você vê essa menina? Então, eu sei que, tipo, eu não canto só rap. Eu canto gospel, eu canto pop. Então, isso não vai ser um problema pra mim, se eu deixar do rap, eu posso cantar outro estilo musical. Só que eu sei que agora o rap vai me fazer crescer, agora no presente. Mas no futuro, eu quero cantar outro estilo musical também, sabe? Você tá se descobrindo, pode-se dizer assim, Yasmin? É, sim. Hoje no Instagram, você tem mais de 20 mil seguidores já, né? Sim. Mais de 20 mil seguidores. Você compartilha a tua rotina, compartilha as tuas composições. Agora, vamos falar um pouquinho da tua música, então? Essa que você lançou no início de agosto. Como que foi a composição até a gravação do clipe? Foi o meu pai e um grande colega dele, que é o Junior, ele me ajuda bastante, eu adoro ele. Aí, ele e o meu pai fizeram essa música e daí, tipo assim, a gente pensou, será que a gente faz, será que a gente não faz? E daí, o pessoal da Savage TV me ajudou bastante, que eles gravaram o clipe lá, eu sou muito grata a eles. E daí, nossa, é um nervosismo a gente passar horas fazendo, né? Tudo assim, demora bastante, demorou um pouco pra lançar, que a gente já tinha gravado um pouquinho antes. Qual que é o título do teu álbum, da tua música? É Desde Pequena. Desde Pequena. Dá pra dar uma palhinha pra gente aqui? Pode ser o refrão? Pode, vamos lá. Tô meio rouca porque teve show sábado, então tá. Então vamos lá. Pra quem diz, acreditava que eu iria conseguir, dizia que eu só sonhava e olha, hoje eu tô aqui, no rap eu encontrei mais um motivo pra sorrir, mas eu sempre soube que esse dom nasceu em mim. Olha, que linda. E agora você já pensa, de repente, em fazer as suas próprias composições, colocar umas ideias no papel, vai fazendo rap? Você é do tipo que vai encontrando as amigas e já vai montando uma música, já vai cantando? É assim, é que eu tenho as minhas músicas, eu sei escrever, sabe? Eu escrevo bastante músicas, só que elas não são do estilo musical ou rap, então eu pretendo lançar elas mais pra frente, assim. Por isso que eu guardo todas elas, porque eu sei que um dia eu vou precisar delas, assim. Eu sou uma pessoa que, tipo, quando eu tô sem nada pra fazer, eu vou lá, pego uma caneta, pego um caderno e vou lá. Ah, eu vou escrever, né? Aí eu escrevo, daí eu mostro pro meu pai, ele me ajuda a, assim, mudar algumas coisas da letra ali e a música fica boa, assim, mas, né? Olha que coisa boa. E você tá aí, então, começando a fazer shows e você já tem alguma agenda de shows pra esse semestre? Meu Deus do céu. É? São bastante, assim. Primeiro agora tem o evento, que é do Gangsta Rap, o Gangsta Party, que vai ser agora, nesse domingo. Aí tem o Floripa Eco Festival, que vai cantar o Emicida, Jorge Benjor, Planete Ramp, que vai ser agora, no próximo fim de semana. Aí, dia 16 de outubro, tem o Rap em Cena, que é o maior evento do sul, né? E, nossa, vai cantar Racionais. Tá com a agenda lotada, né, Yasmin? Tá do jeito que você gosta. Sim. Yasmin, obrigada pela conversa. Adorei conhecer você, saber mais. Uma menina jovem que tá se destacando aí, né? Quem quiser conhecer mais, pode ir no Instagram, tá como? Yasmin Limas? Yasmin.Limas. Yasmin.Limas. E aí já te encontra, já sabe o trabalho que você tá realizando. E a gente vai fazer o seguinte, então, fica aqui comigo, a gente tá encerrando o Ver Mais de hoje, e a gente volta a se encontrar amanhã, feriado, ao vivo, às 2h25 da tarde. Muito obrigada pela companhia, um beijo, e dá pra deixar rodando um pedacinho do clipe lindo da Yasmin. Um beijo, obrigada, Yasmin. Aqui dentro minha força cresce, vontade que nunca padece. Aos 10 anos de idade, eu trago a mensagem que desde os 7 eu carrego no bem. Canto desde os 7, hoje vivo o Rap, mas essa vivência eu trago de peso. Pra quem diz, acreditava que eu iria conseguir. Dizia que eu só sonhava, e olha, hoje eu tô aqui. No Rap eu encontrei mais um motivo pra sorrir, mas eu sempre soube que esse tom nasceu em mim. Pra quem diz, acreditava que eu iria conseguir. Dizia que eu só sonhava, e olha, hoje eu tô aqui. No Rap eu encontrei mais um motivo pra sorrir, mas eu sempre soube que esse tom nasceu em mim. Meu pai já cantava, meu bom e já cantava.